Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras, tá? Eu vou estar utilizando essa linha, aqui. Essa daqui é aquela que eu gosto de usar bastante, tá? Que é a Lace Yard. Essa daqui, ela é a violeta. O tex dela é 250, ela vai com agulha de 1mm a 1,75. Ela é 100% algodão, ela tem 20 gramas, 80 metros, tá? Vou estar utilizando essa agulha de número 3, que é de 2.3mm, tá? O múltiplo do ponto é de 24 mais 3. Então, aqui é só repetir, 24 mais 24, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 3 correntinhas extras. Então, primeiramente, eu vou fazer uma carreira de base, tá? Então, aqui eu vou subir 4 correntinhas, ok? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na oitava correntinha, eu vou fazer um ponto alto duplo. 2 correntinhas, e novamente, mais um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na nona correntinha, um ponto alto, no mesmo lugar, 2, 3 pontos altos. 1 correntinha, aqui no seguinte, 3 pontos altos. Aqui, 1, 2, e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na nona correntinha, um ponto alto duplo, duas correntinhas, e novamente, mais um ponto alto duplo. Aqui, eu vou pular 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, um ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo. Então, agora, é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na nona correntinha, três pontos altos. 1 correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto. 1 correntinha. Aqui no seguinte, três pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na nona correntinha, um ponto alto duplo, duas correntinhas, e novamente, mais um ponto alto duplo. 1, 2, aqui no terceiro, que é o último, um ponto alto duplo. Então, aqui é a primeira carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Toda vez que eu for começar, eu vou começar assim, com quatro correntinhas, e fazendo aqui o ponto V, com ponto alto duplo. Um ponto alto duplo, e duas correntinhas, tá? Aqui não irá mudar, ok? Então, aqui mais um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui nesse primeiro ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui no seguinte, eu vou repetir ao contrário. Então, aqui no primeiro ponto, dois pontos altos. Aqui no seguinte, apenas um. E aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Três correntinhas. E aqui nessa parte, tá? Não irá mudar, ok? Então, aqui é só repetir o ponto V, com ponto alto duplo, e duas correntinhas. Novamente, aqui, o ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Aqui no seguinte, no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, novamente repetindo, dois pontos altos no primeiro ponto. Aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo ponto. Três correntinhas. Então, aqui para terminar, vou terminar da mesma forma, tá? Que eu comecei. Um ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo. E para terminar aqui, no último ponto, um ponto alto duplo, tá? Então, agora, a carreira dois. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui, como eu falei pra vocês, aqui não irá mudar, tá? Então, eu faço aqui o ponto V, com duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Então, agora, eu vou trabalhar aqui nessa parte, tá? Então, aqui, eu vou pegar um ponto alto sem terminar em cada ponto. Então, aqui, eu já tenho dois, três, quatro, e aqui, cinco. Vou arrematar deixando dois, e arremato. Aqui fica bem firme, tá? Faço as três correntinhas, e aqui na primeira, eu fecho um picô com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Três, aqui no ponto alto, eu vou fazer aqui, três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, e repetindo novamente, três pontos altos no mesmo lugar. Três, três, quatro, e cinco. Arremato deixando dois, e arremato. Três correntinhas, fecha aqui, um picô com um ponto baixíssimo. Três correntinhas, e aqui eu vou repetir o ponto V, tá? Com duas correntinhas, e fazendo com um ponto alto duplo, tá? Aqui eu vou repetir novamente, ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo. Tá bom? E olha só. E aqui é só vocês repetirem novamente o que eu fiz aqui, e vou fazer aqui também. Então, agora, é só voltar à primeira carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer as quatro correntinhas. Aqui o ponto V, com um ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó. Nesse leque, tá? Então, no primeiro ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, apenas um. E aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Então, aqui eu vou repetir novamente, ó. No primeiro ponto, eu faço dois. Aqui no seguinte, apenas um. E aqui no seguinte, dois. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, ó. Ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo, tá? E aqui, novamente, ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo. Então, é só seguir fazendo assim, tá? E eu vou passar pra vocês, como deixar aqui, mais retinho aqui, tá? Pra terminar, ok? Então, aqui eu vou passar pra vocês, como fazer a última carreira aqui, tá? Deixando ele um pouco mais reto. Então, olha só. Eu fiz aqui a primeira carreira, tá? Então, agora, a carreira dois, eu vou modificar um pouco. Um, dois, três, quatro. Vou virar. Aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Ponto alto duplo, duas correntinhas, e o ponto alto duplo. Três correntinhas. Aqui eu vou pegar um ponto... Assim, por vez, fazendo ponto alto sem terminar. Arremato e arremato, tá? Aqui não tem picô. Já faço diretamente as três correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto alto. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Ficando assim, com quatro pontos separado de uma correntinha. Três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Pego um ponto por vez, fazendo o ponto alto sem terminar, tá? Quatro e cinco. Arremato e arremato. Três correntinhas. E aqui não vai mudar, tá? Aqui eu continuo fazendo o ponto V com ponto alto duplo e duas correntinhas. Então, é só terminar desta forma, tá? Olha só. Vai ficar assim, ó. Então, aqui, suponhamos que você quer começar um novo ponto fantasia aqui, ou fazer o acabamento, tá? Então, agora, eu vou passar aqui pra vocês, ó. Uma correntinha, vou virar. Então, aqui no primeiro ponto, faço o ponto baixo, tá? Então, aqui no espaço. Então, eu pulo aqui o ponto alto duplo, venho aqui no espaço e faço dois pontos baixos, tá? Aqui tem três correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto. Então, nos pontos altos duplos, eu pulo, ok? Então, aqui, eu pulo esse ponto, tá? Aqui tem três correntinhas, eu faço três pontos baixos. Um, dois, e aqui três. Então, aqui, eu vou pular um ponto alto, vou vir aqui no seguinte, ó, nesse espaço, um ponto baixo. Vou repetir novamente, pulo o ponto alto, venho no espaço, um ponto baixo. Pulo o ponto alto, venho no espaço, um ponto baixo, tá? Então, aqui tem três correntinhas, eu faço três pontos baixos. Um, dois, e aqui, três. Eu pulo esse ponto, venho aqui na correntinha e vou repetir. Um ponto baixo, dois, e três, tá? Então, aqui, eu pulo ponto alto duplo, venho aqui e faço apenas dois aqui no meio. Aqui, entre o ponto V e o outro, eu faço um ponto baixo. Então, aqui, repetindo novamente a mesma coisa, tá? Então, é só seguir fazendo assim, olha só. E olha só que lindo que fica, né? Aqui fica bem retinho, né? E aqui fica assim, zigue-zague. Muito, muito lindo, né? Esse ponto, muito, muito fácil. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau. Tchau. Tchau.